Cerca de 5 mil pessoas irão à rua na cidade grega de Orestiada este domingo para exigir a libertação de dois soldados detidos pelas autoridades turcas. Os militares, um tenente e um sargento foram detidos no início do mês, depois de terem cruzado a linha fronteiriça que separa a Grécia e a Turquia. As autoridades gregas argumentam que os soldados se perderam devido ao novo ano. É uma manifestação e um protesto para que os dois homens que se encontram detidos em Adrianápolis possam regressar a casa. Uma ação de protesto organizada na cidade natal dos dois militares e que se estendeu à linha de fronteira com o país vizinho, desta vez de bicicleta. Dezenas de ciclistas participaram na iniciativa para exigir a libertação dos dois gregos. É importante dizer que nós cultivemos o espírito de amizade e queremos mostrar isso com ações. A nossa mensagem é de que queremos os nossos rapazes de volta o mais depressa possível. Os militares gregos foram detidos por uma patrulha fronteiriza turca perto da população grega de Kastanis, a cerca de 5 quilómetros da cidade turca de Erdin. E foi até lá que muitos decidiram pedalar este domingo. O objetivo é pressionar Ankara para que dais queira as acusações contra os militares acusados de entrar numa zona militar proibida e de tentativa de espionagem militar. Estamos na fronteira de Kastanis. Os dois gregos foram detidos a cerca de 100 metros atrás do local onde me encontro. Estão agora numa prisão de Adrianápolis, na Turquia. Obrigado.